Música Operadora de plano odontológico privado deve se registrar no Conselho Regional de Odontologia da região em que atua. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado teve origem em ação ajuizada pelo CRO do Espírito Santo para que uma operadora de planos odontológicos fosse obrigada a se registrar na entidade. A decisão foi favorável ao Conselho em primeiro grau e no Tribunal Regional Federal da segunda região. De acordo com o TRF2, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia têm a atribuição de normatizar e fiscalizar o exercício profissional. E o registro é condição legal indispensável para as empresas que operam planos odontológicos poderem funcionar. Mesmo que a empresa não tivesse estabelecimento físico no Espírito Santo, ela comercializava planos no Estado. Portanto, seria necessário registro para evitar possíveis irregularidades no local onde exercia a atividade. A operadora recorreu ao STJ, alegando que o CRO só teria competência para fiscalizar a profissão de dentista, enquanto as operadoras de planos de saúde estariam sujeitas à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relator do caso na segunda turma, ministro Mauro Campo Belmarques, citou o precedente do STJ, em que foi reconhecida a obrigatoriedade de registro das operadoras de planos odontológicos nos Conselhos Regionais de Odontologia. O ministro ressaltou que o registro deve ser feito no CRO do Estado em que a empresa exerce as atividades, considerando o local onde comercializa os planos. Dessa forma, por unanimidade, o colegiado negou provimento ao recurso da operadora. Música